Olá galerinha do YouTube, olá galerinha do meu canal, gente hoje eu tô aqui pra um vídeo bem rápido que eu vou fazer pra vocês, nós vamos fazer um repasso dos documentos que eu preciso, né trazer do Brasil pra estudar medicina aqui na Argentina gente, eu sempre falo, ó, a certidão de nascimento gente, a certidão de nascimento tem que ser autenticado todas as assinaturas que tiver nele por exemplo, eu tive que ir atrás da assinatura desse rapaz aqui quando eu tirei, já recapitulando, gente, tire uma certidão nova pra vir assim, ó não use uma certidão antiga, porque pode ter problema de não aceitar e tudo e como você vai estar no Brasil, aqui na Argentina, você não vai ter como voltar no Brasil pra estar tirando uma nova certidão então eu aconselho vocês a tirar uma nova certidão gente, eu preciso do meu passaporte, né, pra me vir pra você vir a turismo conhecer, você não precisa de passaporte mas pra fazer a residência que é o DNI você precisa gente, uma pergunta que me perguntaram muito e eu não tinha prestado atenção nesse detalhe por isso que eu vim gravar esse vídeo, um repasso dos documentos pra tirar essa dúvida gente, o meu certificado não vem no ensino fundamental é só o ensino médio, ó certificado com o ensino médio, o histórico escolar tem certificados, que é muito raro que possa vir um certificado aqui e o histórico escolar atrás entendeu? Assim é bem melhor, porque você vai pagar só um apostilamento de aio gente, o apostilamento de aio é isso que é feito aqui atrás, ó é o apostilamento de aio o apostilamento de aio, qualquer cartório só vai fazer se você tiver todas as assinaturas reconhecidas, né, autenticada no cartório aqui da secretária, do diretor, a minha todas as assinaturas que tem atrás, todas se você, se faltar uma assinatura nenhum cartório vai fazer o apostilamento de aio, que é isso então, gente, a dúvida é essa que eu tirei o certificado, né ele precisa vir com o histórico do ensino médio tá aqui meu histórico, ó meu histórico é essa folha aqui e esse é o certificado resolvi fazer esse repasso desses documentos porque muita gente me perguntou Gêmeo, se eu preciso do ensino fundamental eu pensava que aqui no histórico tinha o ensino fundamental mas não, é o histórico escolar do segundo grau só e o certificado, né e as notas aqui da matéria, né eu fiz o EJA eu não estudei primeiro, segundo, terceiro grau eu fiz o EJA, né que é um estudo de jovens e adolescentes esse negócio aí e é isso aí, gente e o meu passaporte esses são os documentos que eu preciso pra vir, né do Brasil pra Argentina Gêmeos, o que eu preciso quando eu chego aqui? gente, o que você precisa fazer, ó eu vou fazer esse repassozinho aqui com vocês cadê, 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 cadê? aqui o meu certificado e aqui meu histórico escolar gente, depois do meu certificado, ó tá aqui, ó todas as traduções, ó todas as traduções todas, todas todo pro espanhol, ó todo pro espanhol todas as traduções e esse daqui é o ceixado de legalização o que é o ceixado, gente? o ceixado é o carimbo, né que eles carimbam e legalizam que é verdadeiro por isso que eu digo que a tradução tem que ser por um como é que se possa dizer? com um professor de língua que seja juramentado, né ele tem que ser juramentado porque vocês podem ver, ó aqui tem as traduções, ó que qualquer pessoa pode fazer essa tradução né porém, se ele não for juramentado ele não pode fazer o ceixado de legalização que é esse então, por isso que eu preferi fazer muitas pessoas me perguntam faça isso no Brasil? gente, se você conseguir um 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 tradutor juramentado essa é a palavra correta um tradutor juramentado no Brasil você pode fazer aí no Brasil é referente a valores não tenho como falar porque muda muito eu nem lembro quanto foi que eu paguei porque eu primeiro traduzi o meu certificado aí não primeiro eu traduzi o meu passaporte ó tá aqui, ó meu passaporte, ó ele tá traduzido a mesma coisa, ó a tradução e o ceixado de legalização, ó o ceixado de legalização pra poder valer e aí eu fui traduzindo por parte, né tem muita gente que já vem financeiramente preparado e fecha um pacote e faz a tradução de todos os documentos o outro foi o meu a minha certidão de nascimento, ó o apostilamento de Aion aqui atrás a tradução e a legalização né eu não lembro eu não lembro, gente porque vai fazer três anos atrás e o outro documento é o meu certificado do B2, né que você precisa na faculdade, ó o certificado pra você tá aqui tá dizendo que eu passei com 7 7 7 7,92 mas gente eu passei com 8 8,92 porém veio errado e aí eu solicitei a segunda via desse certificado que eu falei ah, eu falei pra minha mãe que eu passei com 8 e pouco agora eu tô com 7 aqui aí não, você faz a solicitação leva isso pra faculdade pra você ficar em dias e aí aconteceu que veio a pandemia e eu nunca fui lá buscar esse certificado com a nota correta então é isso, gente esse vídeo é bem rápido espero que tenham gostado eu gravei pra tirar essa dúvida do certificado e fazer um repasso dos documentos é isso aí um forte abraço então gente voltei aqui de novo pra que faltou um detalhe você também precisa fazer a convalidação do ensino médio que se chama secundária essa é a minha convalidação na época era presencial agora se você procurar aí no youtube tem vídeos explicando pra você passo a passo tutorial como você fazer sozinho na época eu paguei o rapaz levou meu passaporte com ele e lá ele fez a tradução a tradução não a convalidação do ensino médio e trouxe de volta pra mim lá de Buenos Aires agora não você pode estar fazendo online então esse vídeo foi sobre isso sobre os documentos no Brasil e o que eu preciso fazer com esses documentos aqui na Argentina e um forte abraço agora finalizamos esse vídeo tchau